O governo libanês reuniu-se um dia depois de Israel ter lançado um ataque letal contra Beirute. O primeiro-ministro interino do Líbano fala de um ato criminoso. O exército israelita afirma que o ataque matou um comandante de topo do Hezbollah, alegadamente responsável pela ofensiva nos montes Gula. No ataque israelita ao sul de Beirute, quatro pessoas foram mortas. Em Haifa, no norte de Israel, há receios de um conflito em larga escala. Israel e o Líbano têm trocado ataques quase diários nos últimos dez meses. Legenda por Sônia Ruberti